Música Quero ter você, onde você for Meu pretinho maçando o amor Quero ter você, quero seu calor Meu pretinho maçando o amor Fruto do pecado, amor caramelizado Maçando o amor, maçando o amor Meus lábios melados, beijando seus grandes lábios Maçando o amor, que me perdoa Que mordida é essa no pescoço Eu não aguento a tentação Mas eu me seguro enquanto duro Pra durar mais emoção Amor O caldo esquentou O doce derramou E agora o que fazer Com todo o nosso amor Palito na maçã Até bem de manhã Depois ouvi dizer Quero ter você, onde você for Meu pretinho maçando o amor Quero ter você, quero seu calor Meu pretinho maçando o amor Tô ficado a um estímulo inteiro Calvar o povo a terra só de brincadeira Com essa pele abençoada eu só peco na carne Se eu demorei pra chegar lá é que o atraso é o charme Nossos filhos jamais a belcair Se toquem pra fazer carinho Se toca que eu tô com você enquanto tu ainda falta um rio Esse fogo não vira em praça E com aquele churrasco de domingo que nunca terminará errar E o morgido é essa no pescoço Eu não aguento a tentação Mas eu me seguro e conto duro pra durar mais errosão Amor O caldo esquentou O doce derramou E agora o que fazer Com todo o nosso amor Palito na maçã Até bem de manhã Depois te ouvir dizer Amor O caldo esquentou O doce derramou E agora o que fazer Com todo o nosso amor Palito na maçã Até bem de manhã Depois te ouvir dizer Quero ter você Onde você for Meu pretinho maçando amor Quero ter você Quero seu calor Meu pretinho maçando amor Quero ter você 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 Quero ter você